A onda de assalto em Coruatá continua acontecendo. Menos de 24 horas daquela tentativa de assalto que aconteceu na Rua da Salvação, que acabou com a jovem baleada e morta, bandidos voltaram a atacar novamente. Nesta quarta-feira, os alvos foram expostos de combustível. O primeiro assalto foi no posto que fica bem em frente à rodoviária. Os elementos chegaram de moto. Em uma motobroise, de cor vermelha, abasteceram um veículo. E no momento que era para pagar a conta, eles anunciaram o assalto. Vejam as imagens do posto de combustível. Depois do assalto, os elementos fugiram tomando rumo ignorado. Minutos depois, mais uma ação de elementos. Desta vez, no posto econômico do Igarapé Grande. Nesse assalto, o elemento já chega pulando da moto e apontando a arma para o rosto do frentista. Tudo muito rápido. Você pode perceber que, nas duas ações, os frentistas não reagiram, porque eles temem que, se reagirem, os elementos podem atirar e eles serem mortos. As duas ações foram registradas por câmeras de segurança, como sempre tem feito. Registram as imagens, mas os elementos não são presos pela polícia. O medo no comércio de Coruatá é muito grande. E os elementos não temem a polícia de maneira nenhuma. Mesmo depois da tentativa de assalto que aconteceu na última terça-feira, eles voltam a atacar novamente. O corpo da jovem, Lavine Vitória, que foi morta na última terça-feira, foi sepultado na tarde desta quarta-feira no cemitério central. Um grande cortejo saiu do Eco Marajá, onde o corpo foi velado, até o cemitério. Todos tristes, comovidos e revoltados com tudo o que aconteceu. Legenda Adriana Zanotto